Chegou mais uma, a diversão! Valdi Madavô, mora ó! Ela tem 19, tá mó bebê Vê se pode, quer se envolver Observei, ano passado Eu taquei um balde de água E preservei Foi acabou a água Toma baião de leite Foi acabou a água Toma baião de leite Etiquete Toma baião de leite Foi acabou a água Toma baião de leite Etiquete Toma baião de leite Ela tem 19, tá mó bebê Vê se pode, quer se envolver Observei, ano passado Eu taquei um balde de água E preservei, e preservei E preservei E preservei Foi acabou a água Vai tomar baião de leite Foi acabou a água Toma baião de leite Etiquete Toma baião de leite Foi acabou a água Toma baião de leite Etiquete Toma baião de leite Oi, acabou a água, toma baio de leite Oi, acabou a água, toma baio de leite Etiquete, toma baio de leite Oi, acabou a água, toma baio de leite Etiquete, toma baio de leite Estoura aí Felipe Guedes, Terezina, jóias D3 de investimentos Alfredo Júnior, Bruno Dandas Estoura aí Paredão do Grão Valde Mar Turismo O som dos paletões